Sabe aquele vinil que está num canto da sua casa e você nem tem como ouvir? Agora você pode com o toca-discos LP DOC X110 da ION. Transfira as músicas do seu vinil via conexão USB e DOC diretamente para o iPod, PC ou Mac. E o software Easy Vinyl Converter to for PC analisa suas gravações e busca na internet as informações do álbum, artista e música. Toca-discos LP DOC X110 da ION. Relembre todas as músicas que marcaram sua vida com qualidade e praticidade.